A primeira coisa que a gente remarcamos, nós percebemos que hoje, isso é a terceira vez que a gente faz essa organização, essa comemoração. É a primeira vez que um prefeito ir junto nas ruas como nós. Isso é remarcável. Isso vai entrar na história desse evento. Lembrando que esse evento é nacional. A gente acredita que daqui a alguns anos vai ser internacional. Então, mesmo sendo internacional, seu nome vai estar marcado lá. Com o primeiro prefeito que sair na rua, caminhando junto com o senegalese, levantando o nome desse grande homem, esse Ahmadou Bamba. Esse evento, esse chefe Ahmadou Bamba é um dos maiores chefes de África. Ele é um dos maiores escritores. Essas canções que o senhor está escutando, foi um dos poemas que ele escreveu. Então, todos esses poemas são dirigidos para a humanidade. Para o ser humano, independente de quem seja, independente de onde ele nasceu, independente de qual que ele seja, o ser humano tem que ser respeitado. O senhor prefeito, com certeza, remarcou a presença desses senegalês aqui na cidade. E desde queixar, educação deles, jeito de vestir, jeito de falar, jeito de caminhar, respeitoso. Isso não foi diferente. Por quê? Porque é a causa desse homem que nos educou. Deixaram o jeito que tem que ser deixado. Então, mais uma vez, a gente agradece a sua presença nesse evento. Mais uma vez, o nome vai ser marcado na história desse evento de Ahmadou Bamba. A gente gostaria de ser, de continuar tratados, esses seres humanos, esses filhos de Ahmadou Bamba, com respeito nessa cidade. Porque essa cidade, amanhã, depois de amanhã, vai ser filhos deles que vão entrar nessa cidade, quem sabe, dirigindo nessa cidade. Então, a gente gostaria, mais uma vez, de agradecer a sua presença. Uma palavra com o senhor. Muito obrigado. Eu agradeço, em nome do município, pelo convite que me fizeram para estar aqui. E essa manifestação de vocês, de nós, que eu me incluo junto, o município se inclui junto, é uma grande manifestação de fé, de alegria. E nós temos certeza que o município sempre recebeu a todos os imigrantes de braços abertos e assim vai continuar. E para nós, essa imigração, essa cultura de vocês, é muito importante que nós também consigamos, assim, aprender algo de novo com aquilo que vocês nos mostram aqui. Então, tudo que vocês estão fazendo hoje e em outros eventos também, no dia a dia, nós temos a tirar proveito disso com o aprendizado que nós teremos, que nós temos. E temos certeza que Nova Araçá sempre vai receber a todos de braços abertos. E até eu gostaria de convidar vocês, alguns dos líderes, presidente, para hoje, ao meio-dia, ou melhor, às 11h30, nós temos um programa de rádio. Então, eu gostaria de convidar umas duas pessoas de vocês, ou três, para nós ir na rádio e conversar um pouco sobre esse evento. Melhor do que vocês, para conversar sobre isso, não tem, né? Então, fica esse convite. Eu gostaria de ter a alegria muito grande de levar o conhecimento, porque essa emissora, ela transmite para todo o município de Nova Araçá. E a gente pode conversar um pouquinho lá, para vocês falarem um pouquinho melhor sobre essa grande festa. E vocês estão de parabéns, Nova Araçá está de parabéns. E eu tenho certeza que o Brasil vai ficar, vai ver essa festa bonita e parte do mundo também. Obrigado a todos vocês também. Muito obrigado. Lembrando que o convite é feito lá na mesa, hoje da tarde. Muito bem, muito bem. Obrigado. Tá bom? Muito obrigado. Então, o chefe, aprendendo a andar com o nome da Rádio, eu vou te ensinar o Bessbú, por um minuto de Bihamká e Maracovaral. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.